Música Em primeiro lugar do grupo Explicado então um bom número de torcedores para assistir ao coletivo da quarta-feira O time continua sem treinador A diretoria de futebol ainda bate cabeça para escolher um novo técnico O certo é que Danilo não vem mais O preparador físico Marcos Antônio ainda treina como técnico interino A gente fez um coletivo das observações que a gente fez e pelo que o Neto vinha trabalhando A gente não procurou inventar muito A gente tentou colocar o que o time vinha fazendo, como é que ele vinha trabalhando Neste último treino, torcedores e membros da imprensa do rádio Debatiam, pois haviam algumas dúvidas sobre a tabela do campeonato E também a questão da classificação do time do Parnaíba Possíveis combinações que classificariam ou não para a próxima fase O Parnaíba tem oito pontos no campeonato Jogará a sua última partida desta rodada em casa contra o comercial Pode ou não se classificar? Há uma discussão aqui no estádio em relação a tudo isso Aqui ao meu lado o radialista Hamilton Veras Que está em mãos aqui com todo o regulamento Como é que pode ficar essa situação do Parnaíba, Hamilton? Olha, a gente diz para o torcedor parnaibano que hoje praticamente o Parnaíba está classificado Há possibilidade do time do Parnaíba ficar fora, segundo o regulamento do campeonato Ficar fora da seguinte maneira O Parnaíba perdendo ficaria com oito pontos O time do Rio vencendo o time do Barras chegaria a oito pontos Lógico, o saldo seria melhor do que o saldo do Parnaíba Esporte Clube E o Piauí em caso de vitória contra o time do Flamengo Também alcançaria oito pontos, quer dizer que com isso A chave centro terminaria com três times Com oito pontos O Parnaíba em caso de derrota ficaria também com oito pontos Aí ia para os critérios Número de vitória, saldo de gol, gols marcados